Boa noite, boa noite, rapaziada, beleza, forte abraço, vamos vindo agora do trânsito agora, né, graças a Deus, mais um dia de trabalho, né, agradecer a Deus, um bom dia maravilhoso de hoje, né, e é isso, a gente só tem que agradecer a nossa cerveja, né, é isso, né, e é isso, um forte abraço aí pra todos, obrigado a todos aí, cada um, essa força aí no canal, né, galera, deixando aquele like, os nossos comentários aí, obrigado a todos, obrigado a todos, beleza, e é isso, desejo uma ótima semana pra todos, Deus abençoe, e é isso, só formar um aí, passando aí na velocidade, né, não sei o que é você, não sei o que é isso, 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 Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Boa noite, boa noite. Vamos de volta. Estou passando aí, lotado. Vai até a estação. Vamos tomar tudo. Aí vai. E lá volta até. Vila para o dente de novo. Boa noite, boa noite, rapaziada. Beleza? É isso aí. Um forte abraço. A vinda do trabalho, né? Fazendo aqui um videozinho aqui. Deixando o canal. Obrigado a todos que estão acompanhando nós aí. Deixando aquele super like aí. Se comentar legal. Toda a galera aí de fora do Brasil que está junto com a gente aí. Bastante tempo aí. Se está chegando agora, como é inscrito, se inscreve no canal. Agradeço a força, esse apoio aí. Agradeço do coração a cada um de vocês. Beleza? É isso aí, rapaziada. Vamos ter uma boa noite para todos. Só tem que... Agradecer. Agradecer aí. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Vamos fazer nada aqui, galera. Passou três aí uma hora. Nessa hora, passou três uma atrás da outra. O movimento aí a galera... Vindo do campo, né? Então, nessa hora é... É mais... Movimento de ônibus aí. Aí mais um monocilho aí, galera. É de... Dois em dois minutos, no máximo, esse horário. Espaça, né? Agora a hora que eles passam... Dois em dois minutos, no máximo, é esse... Esse tempo aí, né? Hora de movimento. À noite, manhã cedo. Movimento é isso aí. Vai aí, ó... Passando. Magarinho. Isso aí vai... Vazio, né? Os que vem pra cá, vem lotado. Aí, como é que vem aí o... Fazendo da gente aí. Botado aí, ó. E aí... Aí é... Nessa hora, vem assim, ó. Tá vindo outra aqui atrás, ó. Tá vindo outra aqui, ó. Esse horário é... É rojão, a hora que a galera tá vindo... Não, pensa que já vem mais galinha, ó. Entendeu?